Eu descreveria as aulas do Francisco como sendo aulas bem participativas e bem... Ele traz muitas pessoas pra dentro, então ele consegue trazer um conteúdo bem resumido de diversos pontos que ele pegou, diversas aulas, diversos assuntos. Eu acho que é muito legal porque ele resume de uma forma simples e bem participativa com a galera. Então você consegue aprender bastante com ele e com os outros membros do grupo. Eu definiria a Scatable com a palavra de inspiração e talvez desafiar o status quo. Eu gosto muito disso do Francisco, essa questão de você não simplesmente aceitar como o mercado é, mas você entender ele e conseguir navegar de uma forma um pouco mais que respeite valores e propósito. Então é isso que foi uma das coisas que eu mais gostei.